Fala, meus amigos e minhas amigas! Assistindo a CNN Brasil, no programa de Daniela Lima, houve muita análise sobre a pesquisa eleitoral da Quest em Minas Gerais. E um dos pontos que foram abordados pode representar o fim de Jair Bolsonaro. É isso mesmo que você está ouvindo e assistindo. Bolsonaro está comprando votos, Bolsonaro realizando o maior pacotão eleitoral na cara da sociedade, na cara das autoridades e na cara das instituições. Você vê o ministro André Mendonça paralisou todos os julgamentos de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. E a gente impotente não pode fazer nada, só assiste e tanto faz como tanto fez. Mas vamos aqui. A CNN trouxe dados fatiados do Instituto Quest que a gente pode até analisar de forma nacional. Está aqui um gráfico, por exemplo. Um gráfico. O Lula é o de vermelho, Bolsonaro de azul. Certo? Com beneficiários do Auxílio Brasil. O Auxílio Brasil está sendo pago aí, tem muita gente já fazendo empréstimo e tal. Vai ter uma hora que isso acaba. Vai ter uma hora que... E foi essa análise. Olha, vai ter uma hora que vai... O Bolsonaro está assim, ó. Aí vai ter uma hora que vai chegar a acomodação do eleitor. Aí Bolsonaro vai fazer assim, ó. Eles realizando as análises das possibilidades. Aí quando chegar a acomodação, ó. Aí o Bolsonaro vai fazer isso aqui, ó. Com os beneficiários do Auxílio Brasil. No gráfico. E vai começar a dar uma declinada. Se houver a acomodação. Olha o crescimento do Bolsonaro com os beneficiários do Auxílio Brasil. Em março de 2022, o Lula tinha 59%. Em julho, subiu pra 60%. Oscilou um ponto, né? 59, 60%. Agosto, o Lula caiu pra 53%. Então o Lula caiu 7 pontos entre os beneficiários do Auxílio Brasil. O Bolsonaro, entre os beneficiários do Auxílio Brasil em Minas Gerais, tinha 17% em março. Passou em julho pra 16%. Caiu pra 16%. E agora subiu em agosto pra 25%. No caso ele subiu 4, 5, 9 pontos. Se você junta com a queda do Lula, né? Que foram de 7 pontos. No caso, o Bolsonaro subiu 4, 9, 9 com 7, 16 pontos. 16 pontos. Ele conseguiu fazer com que o Lula caísse 7 e ele subiu 9, o Bolsonaro. E os indecisos estão apenas em 6% entre os beneficiários do Auxílio Brasil. Então qual foi a tese apresentada? A tese apresentada foi, olha, estão recebendo agora. É o momento de euforia. O cara recebe um dinheirinho, dá uma aliviada porque o cara tá desempregado. Às vezes faz esse empréstimo que é um empréstimo criminoso porque o juro é altíssimo. O cara tira 2 mil do banco, 3 mil, não sei o quanto é. Aí vai. O auge é agora. Passou o auge, isso aqui. E vem a acomodação. Foram cientistas políticos que falaram isso que eu estou dizendo na CNN. Os que não recebem o Auxílio Brasil. Houve também uma queda na diferença desses que não recebem o Auxílio Brasil. Eu tô até com um gráfico aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha. Qual é a média intenção de voto entre quem não recebe o Auxílio Brasil? Deixa eu me pegar aqui. Entre quem não recebe. Pronto. Aqui é que o negócio tá arrochado. Vejam o gráfico, né? Bolsonaro azul, Lula vermelho. O Lula em março 43, em julho 44 e caiu pra 40 em agosto. O Bolsonaro tinha em março, e se em Minas Gerais, eu tô falando de Minas. Mas é interessante porque houve essa análise que a gente pode nacionalizá-la. 22 em março, passou pra 30 em julho e subiu pra 35. Diferença de 5 pontos percentuais. Lula tá com 40, Bolsonaro com 35. Lula ainda ganha em Minas, claro, com 9% de diferença. Mas é essa a questão. Tudo vai depender do teto, da acomodação e do declínio de Bolsonaro entre os beneficiários. Lula lidera entre os mais pobres? Lidera. E uma região que deve ser mapeada de forma muito atenciosa é a região Nordeste, onde há o maior número de beneficiários do Auxílio Brasil. Forte abraço a todos vocês e a luta continua.